Olá, meu povo lindo, 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 lindo. Hoje eu vou fazer o SMR tapping. Tapping. Squirt. Não esqueçam de curtir o vídeo e de comentar bastante aqui embaixo pra ajudar no encaixamento. Tô fazendo os vídeos como falso, como dá Então perdoem-me se ficar curta Tô fazendo os vídeos como falso 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. o que é isso? Ae, 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 ae. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Acho que minha neném acordou. Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho de tapping.